Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao canal. Hoje terámos mais um vídeo de compras e isto aqui ultimamente tem sido assim uma saga de vídeos de compras aqui no canal. Mas então, de facto, eu fiz uma encomenda recentemente na FAPEX e como vocês sabem, esta é uma das minhas lojas de eleição para encomendar produtos de beleza. E então eu hoje queria partilhar convosco também alguns produtos que eu encomendei por lá. E então, eu vou começar já pelo produto que eu estou a usar nos meus lábios hoje, que infelizmente vocês não vão conseguir perceber a cor real. Ele é uma meixa e aí vocês parecem que estão a ver vermelho ou não sei, mas ele de facto é uma meixa. E eu estou a usar este lápis, este batom em lápis, basicamente da Maybelline, da linha Color Drama. E este aqui é na cor 110 Pink So Chic, que é então uma meixa, como já disse. E basicamente isto é o Intense Velvet Lips Pencil. Isto é assim, isto é um batom super cremoso, muito fácil de aplicar. Não fica totalmente mate, mas também não fica demasiado cremoso, que sintamos os lábios assim, meios... Sempre a deslizar, estão a ver? Mas realmente é ali um meio termo entre o cremoso e o mate. É uma textura que eu gosto bastante. Ele transfere um pouco, mas fica uma cor e tem uma textura tão bonita que eu simplesmente adorei. Não sei se esta linha está disponível nos hipermercados, eu penso que não, que eu nunca a vi por lá. Mas se tiver depois deixem aqui mais nos comentários, mas eu penso que não. Então, eu gostei muito deste lápis e de certeza que irei encomendar mais cores assim que puder, porque realmente gostei muito e foi bastante acessível. Depois, encomendei também vários produtos de uma marca que eu não conhecia, que é a marca Green Pharmacy. E esta é uma marca de produtos naturais e, como vocês sabem, eu ando sempre à procura de boas marcas de produtos naturais, mas que também sejam acessíveis, porque geralmente este tipo de marcas biológicas e naturais são geralmente muito caras. E então eu encontrei esta marca Green Pharmacy na FAPEX. Eles tinham produtos bastante baratos e então fui pesquisar sobre a marca. Realmente é uma marca de produtos naturais, não testem animais. E então eu encomendei vários produtos desta marca. E em primeiro lugar eu encomendei este creme reparador para os pés, que o meu Davon está a terminar. E então resolvi que seria uma oportunidade para experimentar esta marca. E basicamente este é o Foot Repair Cream Against Cracking. Portanto, é um creme de pés para evitar as rachaduras dos pés, os calosidades muito intensas, basicamente. E então encomendei este aqui. Eles também tinham um esfoliante, que me pareceu bastante interessante, mas eu ainda estou a acabar um ou outro e então não quis estar a encomendar para já. Mas de certo que se este creme for bom, eu irei experimentar mais produtos do género. Depois encomendei também esta embalagem enorme, que é um leite de banho. E este aqui é de flor de lótus e jasmim e o cheiro dele é simplesmente fantástico, divinal mesmo. E eu estou ansiosa por começar a experimentar este leite de banho. Eu nunca experimentei nenhum leite de banho, sou sincera. Já experimentei gel, já experimentei creme, agora leite de banho não, vai ser a primeira vez. E esta marca também tem zero parabéns, zero silicones, não tem álcools nem nada disso. Portanto, penso eu, deixei-me aqui confirmar. Exatamente. Isto é tudo à base de ingredientes naturais. Portanto, é uma marca realmente fenomenal a nível de aspecto e de aparência realmente. Mas depois então irei experimentar e também vos digo o que é que eu acho. E esta embalagem é bastante grande, isto traz um litro. Portanto, e foi super, super barata. Depois, também de corpo, eu encomendei este esfoliante corporal, que está às 300 ml. Isto é tipo imenso produto. E eu encomendei este de cranberry and cloudberry. Que basicamente cranberry... É, moras? Estou na dúvida. Cloudberry também não sei o que é que é. Mas basicamente isto é tipo frutos vermelhos. Estão a ver qualquer coisa de frutos vermelhos. E eu ainda não o abri. Portanto, ele está totalmente fechado. Porque eu ainda estou a terminar o meu Dave's Rocher. Mas como ele já está mesmo a terminar, eu resolvi então encomendar este para experimentar. E assim, eu fui ver alguns reviews à internet, ver se se ouvia falar desta marca. Encontrei poucas referências, muito sinceramente. Mas como a marca era baratinha, era produtos naturais. E eu, por que não? Vamos experimentar para também divulgar lá no blog. E pronto, também estou bastante curiosa então com este esfolio. Depois, encomendei também dois produtos para o rosto. Em primeiro lugar, encomendei este gel de limpeza. E este aqui é para pele que tem tendência a ficar irritada. Portanto, é mais indicado para pele sensível. Eu ia comprar o para pele mista, mas eles tinham esgotado. E então, eu resolvi encomendar este. Fiz que a minha pele ultimamente também dá um bocadinho sensível. E esta embalagem traz 270 ml. E estes produtos cheiram maravilhosamente bem. Não sei se disse anteriormente ou que não. Mas eles têm aromas realmente fenomenais. Talvez não sejam agradáveis para toda a gente, porque isto cheira, de forma geral, cheira àquele tipo de produto natural mesmo. Mas eu adoro este cheiro, sinceramente. E pronto, este aqui não diz do que é que é. Também me pareceu bastante interessante. O meu gel de limpeza da Beauty Formulas, que também é um gel de limpeza bastante baratinho, está a terminar. E então, eu resolvi encomendar este para experimentar. E por fim, encomendei então desta marca uma água micelar. Eles tinham várias versões. Eu encomendei a versão de camomila. E basicamente, isto é uma água micelar 3 em 1, que imagino que deve tonificar, limpar e desmaquilhar. E ela, se nós olharmos de perto, ela parece que tem assim umas partículas por dentro. É um bocado estranho. Mas como isto é à base de produtos naturais, pode ser esse o motivo. Ai, cheira tão bem. Estes produtos cheiram tão bem. E eles tinham outras versões, mas pronto. Eu resolvi encomendar esta de camomila, que geralmente é mais indicada para peles sensíveis. Depois encomendei um produto que estava na minha wishlist de beleza, que é esta wet brush miniatura, assim pequenina, que eu queria para levar na mala. E ela é super prática para andar na mala, porque é assim pequenina. E como vocês sabem, eu adoro as escovas da wet brush. E então, já não me vou alongar muito, vocês já devem estar fartas de me ouvir falar sobre elas. A sério. O meu Carmex, que eu uso à noite, está mesmo mesmo quase a terminar. E então eu resolvi encomendar também por lá um novo Carmex. E então eu encomendei este de baunilha e resolvi encomendar o de roll-on, de stick. Que geralmente onde eu compro não há. E então resolvi encomendar este também para experimentar. Eu geralmente uso os de boião, porque gosto, porque são práticos. Mas então resolvi comprar este desta vez para experimentar. Encomendei ainda esta mousse de limpeza da Nivea. E esta é a versão para pele seca e sensível. E é curioso, porque eu acho que esta linha não está disponível em Portugal. E eu fiquei surpreendida quando a vi na FAPEX. Eu posso estar enganada, mas geralmente onde eu compro este tipo de produtos é no continente. E no continente onde eu vou, geralmente só tem a versão para pele normal, amistas. Ou seja, o que é essa aí a indicação. E nunca vi lá esta para pele sensível. E então fiquei agradavelmente surpreendida quando vi que tinha na FAPEX. E então, como toda a gente tem falado bem desta mousse de limpeza, eu resolvi encomendar. Mas a versão então para pele sensível. Depois, o meu sérum de dia está a terminar. E então eu precisava de comprar um para repor. E eu estou a usar então agora este da Optiva, que eu gosto bastante. Mas como ele é ainda um bocadinho dispendioso, eu não vou voltar a comprá-lo. Só mesmo por esse motivo, porque senão, de certo que eu voltaria a comprar. Porque ele é realmente muito bom. E então, eu andei à procura na internet. Fiz alguma pesquisa sobre sérums mais baratinhos, mas que fossem eficazes. E como vocês sabem, eu ando sempre à Coca com novos produtos bastante económicos e acessíveis. E eu encontrei que este aqui da Farmona era realmente muito bom para o preço. Ele é, tipo, extremamente acessível. Não vos sei dizer com certeza o preço, mas eu depois vou deixar na caixa de descrição. Mesmo muito, muito baratinho. E isto é um sérum iluminador, que pode ser usado de dia e de noite. Portanto, nas rotinas de manhã e de noite. E é um sérum, então, iluminador à base de âmbar. E parece-me bastante interessante. Esta embalagem até traz bastante quantidade. Deixa-me aqui tentar ver. Isto está a 30 ml. Ele é assim. Ele, a sério, isto é super barato. E faz-me imensa confusão. Como é que um produto, com uma embalagem tão bonita, tão bom, com embalagens de vidro, como é que pode ser tão barato? Porque isto nem chega para pagar a embalagem, basicamente. E então, ele tem esta embalagem de vidro. Atenção que quando as embalagens são, assim, transparentes, devem ser protegidas do sol. E talvez seja o único inconveniente dele. Para algumas pessoas, para mim, não vejo inconveniente, porque eu tenho estes produtos, geralmente, na casa de banho. E pronto, ele tem, assim, o conta-gotas. Estão a ver? E é bastante prático. Deixa-me cheirar. Ai, cheira tão bem. Cheira muito bem. E eu vi que ele, realmente, é bastante eficaz para iluminar o rosto, para acabar com as manchas e tudo mais. Falavam muito bem dele. E então, eu disse, por que não? Ok, ele é barato. Portanto, bora experimentar, que é esse... Essa é a minha missão de vida, é experimentar produtos low cost, para vos dar a minha opinião. Porque, realmente, eu acho que, hoje em dia, os produtos de luxo estão, cada vez, a ficar mais para trás. Eu não condeno quem os use e eu, também, se pudesse, usaria, com certeza. Mas é sempre bom termos conhecimento destas marcas mais baratinhas, para poder fazer boas escolhas. E, portanto, eu gosto sempre de vos dar a minha opinião nesse sentido. Depois, encomendei a água termal, que é um produto que eu, geralmente, encomendo sempre nas minhas comprinhas de beleza. E, desta vez, eu encomendei a da Uriage, que comprei também para experimentar, que nunca experimentei. Já experimentei da Bixi, já experimentei da Avene. Gostei de ambas, mas, então, comprei agora esta também para experimentar. Depois, encomendei um produto que é, tipo, um desejo de consumo. Basicamente, é um desejo de consumo apenas, porque o que não falta para aí são produtos deste género e bastante mais económicos. No entanto, este era aquilo que eu queria. E, portanto, foi este que eu encomendei. Que foi o óleo divino da Caudalie, que é um óleo que falam muito bem. É um óleo multifunções, que dá para o corpo e dá para o cabelo. Não sei se dá para o rosto também. Ah, exatamente. Dá para o corpo, para o rosto e para o cabelo. Portanto, é um óleo multiusos e, pronto. Existem inúmeros óleos no mercado deste género, mas eu queria mesmo. Era o da Caudalie, porque falavam tão bem. E eu estou completamente ansiosa para experimentar e, então, depois, parti tudo convosco. Eu julgo que cheguei a partilhar isto convosco no Facebook. Eu encomendei na FAPEX também este protetor solar da La Roche-Posay. Este aqui é o anti-brilho, portanto, anti-shine. E este tem proteção 30, SPF 30. Eu queria o de 50, mas, na altura, estava escutado. E, basicamente, este é para peles mistas ou oleosas. E, portanto, ele vem assim, nesta embalagem de 30, não, 50 ml. E traz aqui o sistema de pump. Estão a ver? E ele também foi bastante baratinho. E depois eles estavam com uma oferta, que era, se nós comprássemos um produto da linha Antelius, que é a linha do portanto solar que eu comprei, eles ofereciam água micelar da mesma marca, da La Roche-Posay. E, então, eu recebi esta oferta de 100 ml de água micelar. E eu já experimentei em tempos uma amostra deste produto e, realmente, é fenomenal. Foi, tipo, das primeiras águas micelares que eu experimentei. E, realmente, é bastante bom. E, então, fiquei bastante contente com esta oferta. De seguida, encomendei três produtos da mesma categoria, digamos assim. E, como vocês já devem saber, já devem estar fartas de me ouvir dizer isto, eu ando um bocadinho viciada em máscaras faciais. Não sei qual é a tara. Encomendei uma que já vocês devem ter ouvido falar, com certeza, que é muito bem falada também, que é esta aqui da Caudalie. Esta aqui é a máscara purificante antiimperfeições. E eles têm cinco máscaras diferentes, a Caudalie, e eu gostava de experimentar todas elas. No entanto, desta vez eu optei por adquirir esta, porque era aquela que eu realmente achava que precisava. E estou, então, bastante curiosa para a experimentar. Depois, encomendei também esta da Uriage, da linha Roselian, que é uma máscara de pele com vermelhidão. Aliás, toda esta linha é indicada para peles com mais vermelhidão, com tendência a estarem irritadas. E, então, eu encomendei esta aqui para experimentar, porque a minha pele é bastante vermelha na zona das maçãs do rosto, no nariz, não, na teste e no queixo. No nariz também, um bocadinho. Sim, também é um bocadinho vermelha no nariz. Mas, realmente, a zona onde eu tenho mais vermelhidão é, sem dúvida, nas maçãs do rosto e na testa. E, então, eu já há muito tempo também queria experimentar uma máscara anti-vermelhidão. E, então, resolvi optar por esta da Uriage, que também falava muito bem. Eu fiquei indecisa entre esta e a da Bioderma. No entanto, esta era a mais económica e, então, foi esta que eu acabei por comprar. E, por fim, de máscaras, eu encomendei uma máscara que também é um bocadinho um desejo de consumo. Que já não é, assim, uma máscara tão acessível, que é esta aqui da Sesderma. Esta é da linha Cevit e esta já é uma máscara um bocadinho mais dispendiosa. Eu penso que esta custou à volta de 20€. No entanto, na Fapex, esta marca está muito mais verata, é muito mais acessível do que o habitual. E, portanto, vale totalmente a pena encomendar esta marca lá na Fapex. E, então, eu encomendei esta marca, esta máscara da Sesderma, porque a Sesderma tem vindo a receber muito boas críticas e, em particular, desta linha. E esta também é uma máscara mais clareadora e foi por isso que eu também a resolvi comprar. No entanto, diz que é uma máscara anti-envelhecimento para todos os tipos de pele. Tem vitamina C e, portanto, também é antioxidante e tudo mais. E, portanto, mal não faz à minha pele. E, como dizia, que era iluminadora, tipo, ok, tem que ser. E eu ando agora mais numa também de experimentar mais produtos clareadores, porque realmente estou com algumas manchas. E, pronto, resolvi encomendar esta. No entanto, pronto, foi assim um desejo de consumo que eu concretizei. Depois, encomendei um artigo, aliás, vários artigos, mas que não são produtos de beleza, são de ambos de coração, que é um produto, um artigo que eu já queria encomendar há imenso tempo, mas eu nunca tinha encontrado um sítio onde vende-se a um preço acessível. E descobri que na Fapex vendiam, que são velas da Yankee Candle. Eu, quando vi que eles vendiam esta marca, fiquei tipo, não acredito. E eles vendem, realmente, a preços bastante mais acessíveis. Eles tinham lá um packzinho, que, eu não sei se é novo na Yankee Candle, mas pelo menos na Fapex era novo, que era um kitzinho que trazia daquelas velas médias, trazia 5 variedades, que assim dá para experimentar. No entanto, eu cheguei à conclusão que comprar separadamente as velas daquele tamanho ficava-me mais barato. E então, em vez de comprar o packzinho que eles lá tinham, comprei 5 velas da Yankee Candle, das pequeninas, das de 49 gramas, que, pronto, isto supostamente demora mais tempo a queimar do que as velas convencionais. E então, eu encomendei 5. Eu encomendei, em primeiro lugar, esta aqui, que é a vela Moonlight. E eles têm, tipo, aromas, estes nomes que eles não usam, mas, tipo... Eu não sei onde é que eles vão buscar estas ideias, mas, de facto, não sei, quando nós... Eu não sei se, pronto, também pode ser sugestão, mas quando eu cheiro, parece que é mesmo Moonlight, sabem? Mas o que é que cheira a Moonlight? Tipo, estão a perceber, mas até parece que cheira mesmo. Tipo, estas velas são, tipo, para lá, espetaculares mesmo. Encomendei uma Lake Sunset, que também, não sei, faz lembrar o quê? Não sei, não sei, não percebo este... isto. Depois encomendei a Soft Blanket. Tipo, como é que é possível? Chegar a estes cheiros? A sério, eu não percebo. Encomendei também Lemon Lavender, que é, tipo, um dos meus seis favoritos é lavanda. E com limão fica uma conjugação mesmo fenomenal. E encomendei também Madagascan Orchid. Penso que é assim que se lê, portanto, é esta assim. E, por fim, encomendei a nova depiladora da Philips, que é Satinel Prestige BR-E650, que é esta aqui, que traz oito acessórios, mais oito acessórios novos. Há uma versão anterior a esta, mas esta é mais completa. E, basicamente, eu vou-vos mostrar como é que ela é. Eu já fiz um vídeo de unboxing desta depiladora, por isso, se quiserem ver em mais detalhes, eu aconselho a ver esse vídeo. Portanto, a depiladora é assim. Bastante gira até, bastante interessante, com os promenóis em rose gold, lindíssima mesmo. E, depois, ela traz os acessórios. Aqui dentro eu vou só mostrar-vos, assim, muito... Portanto, ela vem assim. Portanto, aqui vêm os acessórios todos, as cabeças e tudo mais. E, como vos disse, eu já fiz um vídeo de unboxing desta depiladora, por isso, se quiserem ver em mais detalhes, passem por lá. E, pronto, estas foram, então, as compras. E a FAPEX faz sempre uma oferta, isto, grátis, em todas as encomendas. Nós podemos escolher da lista que eles têm. Geralmente, são tipo amostras, versões de travel size. Neste caso, eu escolhi uma opção de perfume e eles mandaram-me esta amostra. E este aqui é do perfume da... John... Balian, ou isto é um guê? Não faço ideia. Isto está cortado. Eu não sei se isto é um guê. Se é um guê, Balian ou Galian, não me lembro. E, basicamente, isto é o perfume Parle Mois d'Amour. Perdoem o meu sotaque francês. E, assim, eu escolhi esta amostra porque o perfume em causa não é nada caro. Não é nada acessível. Ele até é bastante acessível. Não é nada caro. E, então, se eu gostasse, podia, talvez, comprá-lo. E ele gostou imenso. Tipo, cheira muitíssimo bem. E eu não costumo usar muito perfume porque eu tenho muita dificuldade a encontrar perfumes que eu gosto, como vocês sabem. Mas, de facto, resolvi, então, pedir esta amostra para poder experimentar. E gostei imenso do aroma. E, sem dúvida, que é uma possibilidade de comprar este perfume. Que eu realmente... É bastante bom mesmo. E gostei muito. E, então, a FAPEX oferece sempre qualquer coisinha grátis em todas as encomendas. E, então, quando eu parti no Facebook tinha recebido a minha encomenda da FAPEX. Houve algumas meninas que me pediram para mostrar o que é que eu tinha encomendado por lá. E, então, eu espero muito que tenham gostado de ver as minhas comprinhas. Que tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam de deixar um like se gostavam de ver mais vídeos de compras. E, então, se gostaram deste vídeo em particular. Não se esqueçam, claro, de deixar aqui a vossa opinião nos comentários, como sempre. E, pronto, ficamos por aqui. Um grande beijinho. E, é claro, vemo-nos no próximo vídeo. E, até a próxima. Legenda por Sônia Ruberti